Oi pessoal, eu sou a Débora Folone, fundadora e CEO da Chiligam, uma empresa brasileira de automação criativa que nos últimos anos foi responsável por produzir mais de 6 milhões de anúncios para anunciantes como Magazine Luiza, Rappi e iFood. A gente foi recentemente eleito pela Pegni como uma das 100 empresas mais promissoras do Brasil pela 100 Startups Watch e eu fui convidada para participar do Fórum Global Learning pela BRH. Eu vou estar no dia 1º, agora em outubro, com o Orlando e o Júlio discutindo no nosso painel Reset a Inovação, o que aprender com as startups. Então, espero te ver lá. Legenda Adriana Zanotto